Neste capítulo, o profeta Jeremias reprova a desobediência dos judeus aos profetas. Ele escreve no verso 4, Vocês não ouviram, nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. E por causa da constante desobediência, Jeremias prevê 70 anos de cativeiro, e depois disso, a destruição de Babilônia. A partir do verso 15 até o verso 33, tomando como símbolo um cálice de vinho, Jeremias prediz a destruição de todas as nações. E desde o verso 34 até o 38, ouve-se o uivo dos pastores, pois o Senhor havia saqueado o seu pasto e devastado a sua terra. Sabe, amigo e amiga, Deus envia os seus mensageiros ainda hoje. Acima de tudo, Deus nos dá a sua palavra escrita, que é a sua mensagem, que é o nosso guia. Por isso, façamos diferente do antigo povo de Israel. Estejamos atentos às mensagens diárias do Pai Celestial ao nosso coração. O Pai Celestial ao nosso coração. O Pai Celestial ao nosso coração. O Pai Celestial ao nosso coração.